Música Eu sei que o tempo passou, mas sempre te amei Hoje estou sem alguém, que um dia me amou e só queria meu bem Acabou, eu sei, é ruim sentir a falta de alguém Acabou, eu sei, estou esperando, mas você não vem Quando vou dormir, Deus me faz sonhar, é ruim, pois vou acordar Você vai estar aqui, pra me confortar, abrir meu coração, seu lugar Ao ano que eu não sinto mais, seu perfume, o gosto do seu batom Aquela música já não ouço mais, quando toca um desligo o som Só lembro de ti, hein, dói demais, cansei amor de chorar Quando vou dormir, Deus me faz sonhar, é ruim, pois vou acordar Você vai estar aqui, pra me confortar, abrir meu coração, seu lugar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí